Música Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no Raon Tattoo o seu canal de tatuagem e arte no Youtube e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre várias perguntas do mesmo tema que é como evitar falhas na pigmentação da cor você já sabe que eu agrupo aqui na maioria dos vídeos por tema as perguntas que eu recebo principalmente aqui nos comentários dos vídeos mas também nos directs do Instagram, enfim, em alguns outros lugares mas aqui nos comentários é o melhor lugar para você deixar a sua dúvida porque eu estou sempre lendo e eu estou sempre salvando tem uma pautazinha, um documento que eu estou guardando tudo que a galera me manda de pergunta e aí eu vou lá depois categorizando, organizando por tema vendo o que é repetido, o que não é, o que já foi explicado vendo o que está sendo mais pedido e para isso e isso me ajuda a organizar as pautas aqui para o vídeo então a ideia é que eu não consigo te responder diretamente mas eu consigo responder uma galera que tem as mesmas dúvidas aqui de repente a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas então não deixe de mandar aqui nos comentários a sua pergunta e se ela não saiu, mas se eu já não respondi ela você pode ter certeza que alguma hora vai vir mas tem uma fila bem grande aí então por isso que de repente demora ou você ainda não viu alguma coisa relacionada ao que você me perguntou aqui beleza? mas eu estou prestando atenção em tudo então não deixe de comentar tranquilo? então vamos lá, vamos para mais um vídeo daqui a pouquinho depois dos recados, fica aí mas antes mesmo de começar eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo porque ajuda pra caramba o canal e se você é novo aqui, se você está chegando agora eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada e por último me segue lá no meu Instagram arroba Raon Tatu porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui você vai poder acompanhar tudo o que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos para o vídeo bom, para começar aqui, a primeira pergunta é fiz um trabalho colorido e na hora ficou bem vivo mas o processo de cicatrização foi desbotando eu devia ter pigmentado mais no local? ou tem alguma dica para cores? no caso, eu utilizei vermelho Ferrari e a pessoa é muito branca bom, você me deu algumas informações aqui bem relevantes como você disse que a pessoa é muito branca e você usou vermelho Ferrari, que é uma tinta da Electric Ink ali a gente já tem como saber aqui bom, se ela é muito branca, a cor deveria ter ficado viva sim, e o vermelho Ferrari, ele é um vermelho bem saturado quase alaranjado ali, ele é bem vivo, bem vibrante então sim, era normal que ficasse vivo agora, é natural que na hora que você tatuou ela fique um pouco mais vibrante e quando cicatriza, perde um pouquinho porque né, está na hora ali, está com aquela tinta fresca depois a pele vai secando, descasca, troca de pele e aí fica realmente, sai um excesso e aí fica realmente só o que assentou, o que pegou na pigmentação ainda assim, mesmo que seja natural dar uma certa clareada perder um pouco de vivacidade num cenário desse, em que você aplicou bem em uma pessoa de pele clara era para ficar assim, vivo e era para ficar vibrante a cor ainda que perca um pouquinho na cicatrização então se isso não está acontecendo, tem alguma coisa de errada então até aí, estamos no mesmo ponto comum aqui o que pode estar de errado? provavelmente, é a maneira como você está aplicando essa pigmentação por quê? se você não está pigmentando direito na hora, vai parecer, às vezes, até que está especialmente no caso da cor vermelha que é uma das que tem mais risco de ficar falha e você não perceber por quê? você está irritando a pele, ela fica avermelhada natural no processo da tatuagem só que avermelhado, num lugar que você está pintando de vermelho disfarça as falhazinhas e às vezes pode parecer que está uniforme mas não está, é só o vermelho da pele que está te enganando então é uma atenção que você tem que ter redobrado especialmente pintando áreas chapadas de cor vermelho mas aí você tem que avaliar como está sendo a sua técnica de pigmentação porque se você está fazendo muito rápido muito superficial ou até mesmo muito profundo e machucando o cliente pode acarretar alguma falha na hora de cicatrizar se você faz muito superficial ou muito rápido você não espalha homogeneamente não distribui ali se você faz muito fundo você pode machucar ou a tinta espalhar e vazar por baixo da camada onde seria a camada que deveria ficar a tinta depositada logo abaixo da primeira camada da pele ou de repente na cicatrização um machucado desse aí deixar alguma falinha alguma coisa assim mas supondo que não sejam falhas e sim como você falou aqui desbotado de modo geral é provável que você não esteja pigmentando realmente da maneira certa o que você tem que fazer você não precisa botar muita agulha para fora porque você vai ter que passar ela homogeneamente o ideal é que ela deslize com mais facilidade ali então bota medianamente a quantidade de agulha é suficiente eu sempre falo que ela tem que ser suficiente para entrar na biqueira e pegar a tinta acima do nível da biqueira então a biqueira termina aqui vamos só a ponta da biqueira está aqui a agulha tem que sair e ao voltar ela tem que voltar dessa linha para dentro ela não pode terminar aqui essa cor para fora porque ela tem que entrar para pegar a tinta nesse reservatório que tem aqui dentro então se ela já está entrando o suficiente e saindo aí você regula a ponta para ver o quanto é o suficiente para você conseguir fazer um movimento circular uniforme se você está preenchendo uma cor blocada são movimentos redondos ali circulares homogêneos devagar não precisa ser muito rápido no diferencial toma o tempo que você precisa para preencher toda uma área tenho certeza que você também tem que estar usando uma agulha boa indicada para esse tipo de trabalho uma magna um tamanho certo e tudo mais e aí pode ser que melhore um pouquinho aí a sua pigmentação beleza? então vamos lá a próxima pergunta aqui quem fez foi o arroba marcelo__s__d ele pergunta assim no pigmento amarelo e vermelho tenho certa dificuldade para pigmentar às vezes parece bom mas na hora quando o sara fica claro demais certas cores são mais difíceis para pigmentar tipo tem que ter mais paciência tem que insistir mais ou o erro sou eu mesmo que não estou aplicando corretamente então essa pergunta aqui eu botei porque ela é complementar ao que eu falei na pergunta anterior e o Marcelo também faz umas observações joga aqui umas questões bem interessantes ele falou do amarelo e do vermelho como eu disse o vermelho é uma das mais chatas de você ver se está uniforme ou não porque a pele fica avermelhada e tudo mais o amarelo também assim como algumas outras cores mais clarinhas mais pastéis principalmente cores que são a base de branco que você vê que tem um branco ali na composição para deixá-la mais clarinha que são cores menos vibrantes naturalmente o problema do amarelo por exemplo é que na hora que você passa ali a pele fica vermelha e o amarelo é tão clarinho que você vai ver um avermelhado da pele sobressaindo ao amarelo da tinta então na hora fica muito difícil de saber se está uniforme se pegou bem porque a sua pele vai ficar avermelhadora e vai ficar um laranja enfim e aí o que acontece você tem sim que ir com mais paciência e mais atenção para pigmentar essas áreas com essas cores se você tem certeza que na hora que você passou você preencheu todo aquele espaço de forma uniforme ou seja movimentos circulares devagar para você ter certeza que está pegando em toda a área contido sem espalhar muito porque aí você tem certeza preencheu esse bloquinho aqui aí passa um pouquinho para o lado preencheu esse bloquinho passa um pouquinho para o lado preencheu esse aqui vai assim aos pouquinhos o ideal é que de primeira cada passada dessa cada conjunto de passada dessa você já tenha certeza que você fez uniformemente ali porque depois que você tira depois que fica vermelho se você for voltar para ter certeza acaba caindo no erro de insistir demais em cima de uma área que até já está bom mas pode machucar se você ficar insistindo muito isso acontece com amarelo e tons claros que nem eu falei então o ideal é você não insistir demais é você já ter um controle da técnica para saber que mesmo que você não enxergue completamente se está uniforme você vai conseguir fazer ali de primeira e aí o que você pode fazer é dar um tempo ali naquela área quando você vai fazer em outro lugar pintar uma outra parte e esperar aquela vermelhidão abaixar um pouco porque acontece é natural daqui você deixa uma vaselina hidratando limpa para não deixar o sangue secar fica sempre limpando o sangue e espera com sei lá 15 minutos 20 minutos meia horinha aquela área já vai perder boa parte do vermelho e você vai conseguir enxergar melhor se falhou alguma parte ali da sua pigmentação que você tem que voltar e mexer um pouco mais ou se já está de boa já está uniforme para você não ter que machucar à toa então essa é uma boa dica deixar e acalmar um pouco a região para dar uma olhada como é que vai ficar mas sim você tem que ter mais atenção com essas cores e também tem que ter um pouco mais de paciência de repente já ir um pouco mais devagar tem tintas e pigmentos específicos que pegam mais fácil e outros que pegam mais difícil a gente com o tempo vai adquirindo essa experiência e fala sabe né tipo essa cor aqui ela pega muito fácil você passa e já está super vivo super uniforme tem umas outras que o pigmento é um pouco mais difícil de lidar de aderir de espalhar e aí você tem que ir com um pouco mais de cal agora você tem que também ter cuidado porque se você não está com uma tinta nova se é uma tinta velha às vezes acontece de dar uma secada no pigmento no fundo ela dá uma empedrada e isso separa o diluente do pigmento às vezes você está jogando no batoque só diluente molhadinho de pigmento fica meio coloridinho vai ficar meio ralo e não tem nada ali para fixar para pigmentar na pele é só um liquidozinho ralo do diluente coloridinho e não é realmente então você tem que estar sempre sacudindo a sua tinta agitando ela para ela ficar sempre misturada sempre uniforme não deixar empedrar que isso também é uma coisa que acontece com uma certa frequência beleza? vamos lá me dá uma dica de como aplicar cor clara na tatu sofro muito com os tons de pastéis quem pergunta foi o arroba gunga tatu então mesmo caso que eu acabei de falar na pergunta anterior os tons pastéis como um todo que nem esses que eu disse que são tem branco na diluição de modo geral eles costumam ser mais difíceis porque aparece esse vermelho da pele a dica é sempre a mesma é você ir com calma passar devagarzinho em movimentos circulares uniformes resolver uma área pequena de cada vez e ir passando para a próxima e usar uma magnum adequada para o que você trabalhando se você está fazendo um projeto enorme não faz sentido você usar uma magnum pequenininha porque você vai ter que ir muito de área em área e corre o risco de entre essas áreas ficarem falhas não emendar completamente então se é um projeto muito grande usa uma magnum maior e lógico uma máquina mais potente porque aí para uma magnum maior entrar na pele você vai precisar de um pouco mais de um motor um pouco mais forte que empurre bem porque você tem mais agulhas ali você vai gerar mais resistência ao bater ali na pele então você tem que ter o equipamento adequado a agulha adequada se é uma área pequena uma máquina pequenininha que você consiga preencher todos os cantinhos para não ter o risco de você ir com uma grande e borrar ou não conseguir entrar num cantinho e ficar uma falha enfim isso tem que ser pensado aí caso a caso mas é isso com paciência devagarzinho sem ficar se estendendo demais ter certeza que cada passada já vai deixar o pigmento da forma que você precisa e cuidado para não machucar demais beleza? como posso fazer para aplicar a tinta branca como posso fazer para aplicar a tinta branca com uma magnum? tem um branco da Viper tem um branco da Viper e com a RL pigmenta super bem quem perguntou foi o Murilo ou Mac98 então é um pouco complicado você pensar em aplicar branco com a Magnum embora sim é possível em alguns casos de modo geral você não deve pintar uma superfície uma área grande de branco o branco ele serve principalmente para fazer com a RL que nem você mesmo observou e disse que pigmenta super bem ele serve mais para fazer com a RL porque ele não é uma tinta que vai ficar super uniforme já que a gente sabe que a característica de todas as tintas e tatuagens é ela vai ser vai pegar no tom igual o tom da pele ou mais escuro nunca mais claro que o tom da pele o branco é a única exceção ele é mais claro que o tom da pele mesmo assim a gente usa para aplicar e aí o que acontece ele já tem uma composição um pouco diferente um pigmento um pouco mais forte e ele com a linha que tem um pouco mais de força para entrar deixa mais concentrado aquela pigmentação e junto com o auxílio de um desenho que você vai pensar para que tenha áreas claras escuras próximas ali onde você vai aplicar o branco que vai deixar um contraste que vai fazer com que essa parte mais clara realce naturalmente funciona agora numa área maior jogando uma Magno você tende a falhar e ficar manchado não ficar uniforme você nunca vai conseguir uma pigmentação tão uniforme numa grande área de branco é normal ela sumindo e clareando com o tempo então vai ficar meio amarelado meio manchado meio esquisito as exceções são alguns trabalhos principalmente de realism colorido de full color em que a gente está fazendo algum degradê de muitas cores para um momento em que alguma superfície tem um brilho que você quer enfatizar com o branco e aí você faz uma transição bem grande de outros tons ali vai clareando até a área que tem o branco e você faz uma passadinha de Magno num ponto pequeno não dá para preencher uma área enorme e é concentrado específico onde você quer um brilhinho é muito comum eu já vi em rosto de quem faz realismo colorido você fazer vários tons de pele e aí chegar num ponto que tem um brilhinho e aí você passa um pouquinho de branco mas não é um recurso que você pode abusar e não vai ficar tão vivo e tão forte quanto você fazer um tracinho um pontinho um brilhinho com uma liner beleza é uma característica da tinta mesmo então galera essas foram quatro perguntas aqui sobre como evitar falhas de pigmentação na cor eu espero que vocês tenham curtido eu espero que tenha sido útil de alguma forma se você gostou não deixa de dar aquele like compartilha com a galera e se você está chegando agora se você não conhecia o canal ainda se você é o primeiro segundo vídeo que você está vendo se inscreve aqui para não perder nada tem uma porrada de coisa tem cinco vídeos por semana um monte de novidades e assim a gente está sempre trocando essa ideia beleza muito obrigado pela audiência até o próximo vídeo valeu se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse se inscreve aqui no canal é só clicar nesse logo redondo que está aí na tela dá um like no vídeo que é muito importante compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e por último dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela pode ser que você também goste tchau tchau tchau